Bom dia! Eita, beleza! Hoje é bastão! E é o quê? Afinar a cintura. Quem afina a cintura perde o abdômen, né, gente? Outra coisa, olha o que entra pela boca. Não adianta nada fazer exercício e depois achar que pode comer mais ainda. Você tem que comer menos ainda do que você come. Combinado? Aqui embaixo tem o botão inscrever-se. Vai lá e clica, é gratuito. Vai aparecer o sininho. Clica no sininho, opção todas. Dá o joinha, que tem o dedinho também virado pra cima aqui embaixo. E vamos começar! Porque vocês vão amar esse treino. Vem com a gente! O primeiro exercício, você vai começar aqui em cima, ó. Já vai começar esticando tudo, tá vendo? Segura bem na ponta do bastão, que fica mais fácil. Segurar aqui, fica mais difícil. Então, segura lá, sobe. O que você vai fazer? Você vai virar pra essa perna e fazer flats. Esse movimento do pé, ó. Chama flats. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Reparou que tudo que eu faço, que o meu joelho tá virado para fora? Ó. O seu joelho tem que acompanhar o seu pé. Tá? Não pode cair pra dentro. Combinado? Então, vamos lá. Um minuto. Chocou tudo. Solta bem o ar. Inspira. Se você precisar, faz um pouco esse movimento aqui, ó. Isso. Pra não ficar plec, plec no ombro. Tá? E começou. Um, dois, três, quatro. Agacha o suor. Sobe, agacha o suor. Sobe, outro lado. Um, dois, três, quatro. Agacha, sobe, agacha e sobe. Um. Tá vendo como estica bem a perna da frente, ó? Isso. Vai. Sobe. Joelho pra fora e continue. Isso. Senta num banquinho lá atrás, ó. Faz de conta, né, gente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Se precisar, faz mais devagar. Sem problema, viu? Faça no seu ritmo. O importante é você conseguir fazer. Respira aí. Conseguindo fazer, velho, é de boa. Enquanto a gente respira, vou dando mais algumas orientações. Você vai sentir essa parte da perna, tá? Quando você fizer isso aqui. É normal. Se você quiser, antes do treino, fazer esse movimento, prepara um pouco a perna pra você não se exercitar. Vamos lá? Mais um minuto. Essa vez eu quero bem caprichado. Vamos começar desse lado, tá, Mauro? Isso, desse lado aqui. Pra nós é a direita, pra vocês aí a esquerda. Né? 45. Começou. Um, dois, três, quatro, três, quatro, três, quatro, três, quatro, três, quatro, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois. Contra a abdômen. Contra a abdômen quando subir. Vai. Contra a abdômen. Vai. Contra aí. Isso. Dois, três, quatro. Flexiona as duas. Joelho pra fora. Vambora. Um, dois, três, quatro. Flexiona as duas. E foi. Vai. Estica. Isso. Se você precisar, para o vídeo. Treina esse exercício. E depois, coloca o play de novo. Uh. Deu. Respira. Entendeu? Se precisar pegar melhor, volta. Repete esse exercício. Assim que treina, viu, gente? Aí em casa. Muito bem. Já vou preparar o segundo. O segundo você vai segurar o bastão aqui. Vai respirando. Isso. A gente vai se danando aqui. Vou explicar pra vocês. Isso. Fazer um, dois, três, quatro. Só que tem um detalhe. Você faz um, dois, três. Toca o pé com o bastão. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá? Eita. Vamos começar pra lá. Respira aí. Segura aqui. Esse você pode segurar aqui, ó. Tá? Sem problema. Isso. Atenção. Começou. Um, dois, três. Um, dois. Sobe bem o pé. Flexiona o tronco, ó. Isso. Vai amassar a sua cintura. Isso. Vai esmagar. Você vai sentir. Vai, dois. Vai. Um, dois. E. Um, dois. E. Um, dois. É gostoso. Uma delícia isso, gente. Faz pra tu ver. Uh! Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois. E. Uh! 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 Um, dois, três. Olha pra frente. Isso. Uh! 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 Tchau. Vai respirando. Eu vou mostrar o próximo. O próximo, você vai fazer com a perna direita. Na frente. Depois, com a perna esquerda. Tá? Vamos lá. Você tá aqui. Isso. Você vai fazer isso, ó. Porque você vai afundar. Você vai fazer uma fuga. Tá? Então, você tá aqui, ó. Você tá aqui. Desculpa, gente. Um, dois. Sobe. Um, dois. Sobe. Quando você... Quer ver? Faz de perfil. Quanto mais você se esticar, mais equilíbrio você tem. Olha pra frente. Isso. Afunda, afunda, estica. Afunda, afunda, estica. Tá? Vamos lá. Uh! Tá aqui? Aqui vai ser uma... Direita na frente. Atenção. Um, dois. Estica. Um, dois. Estica. Você faz da sua medida esse apunto. Tá, gente? Um, dois. Tenta subir bem o bastão. Um, dois. Estica as costas, os braços. Ok? Vai. Um, dois. Vai. Um, dois. Vai. Um, dois. Um minuto com essa perna e depois um minuto com a outra. Olha pra frente, senão você perde o equilíbrio. Eu falo sempre, né, Mauro? Vamos lá. Olha pra frente. Dois. Isso. Se ficar olhando pra baixo, gente, perde o equilíbrio. Falando também. Um, dois. Vai. Uh, tá queimando, né? Eu sei. Um, dois. Vai. Um. Deu. Foi essa na frente. Agora vai ser a outra. Se tu olhar pro chão, você se perde. Isso que eu tô falando pra ele, pra vocês, viu, gente? Ele tá aqui pra isso. Quando ele erra, eu imagino que sejam mais ou menos os mesmos erros aí na sua casa. Então, fique atento. Fique atento às correções, que é muito importante. Tá? Vamos lá pra outra perna, ó. Você tava aqui. Foi lá atrás. Isso. Uh. Atenção. Começou. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Ó o joelho. Não deixa ele cair pra dentro. Três. Um. Dois. Três. Uh. Afunda. Vai. Afunda. Afunda. Ó o joelho, Mauro. Vira ele pra fora e olha pra frente. Olha pra frente. Pra frente. Um. Dois. Vai. Um. Dois. Desce até onde você conseguiu. Estica bem esse braço. Olha pra frente. Dois. Vai. Um. Dois. Vai. Um. Dois. Deu. Respira. Uh. Desceperda. Pega a perna. Pega a bumbum. Também. Respiraram, gente? Hã? Esse eu vou dar um minuto pra cá, um minuto pra lá. Somente. Ok? Esse é um de cada. Ele é um delateral, um de cada. Beleza. Agora o próximo. Ó. Aqui. Esticou. Vai fazer. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Tudo bem? Um minuto. Lá. Respirou. Chupou. Três. Começou. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Um. Pega aí. Dois. Três. Pega aqui. Como se você fosse bater o bastão. O pé. Ó. No bastão. Dois. Três. Flexiona o tronco, gente. Dois. Três. Um. Ó. Dobre o tronco. Tá vendo? Dobrou. Coitou o idómen. Um. Isso. Afine aí sua cintura, gente. Não é correndo. Isso. Porque eu quero uma grande condição do seu tronco. Um. Traço. Três. 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 Um. Dois. Três. Não adianta fazer isso aqui. Dois. Três. Um. Dois. Vamos lá. Três. Capricho. Um. Dois. Deu. Respira aí. Isso. Na segunda vez, vocês vão ver como vai ficar melhor. Toma uma água aí. Uh. Vocês vão precisar. Bota a boca. Bota a boca, ó. E olha só pra frente. Com a virada. Três. 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 De novo. Respirou. Vamos lá. Começa pra cá. Vai. Um. Dois. Três. Mais fácil. Dois. Três. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Um. Dois. Lá bem o tronco. Estica. Bem. Esse braço. Um. Dois. Três. Um. Dois. Sabe o pé contra o abdômen. Um. Dois. Chuta de lado, ó. Um. Dois. De lado. Um. Dois. Bora. Um. Dois. Vai. Um. Dois. Vai. Um. Dois. Vamos embora. Um. Dois. Muito ânimo nesse treino. Dois. Três. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Um. Respira. Duas vezes, né? Ui. Próximo. Próximo. Eu quero que você pegue uma almofada. Isso. Coloca ela no chão pra você apoiar. Beleza. Põe o. Flexo. A palma de trás, você não faz isso com a perna. Tá vendo? Meu pé tá pra fora. Olha agora. Pra dentro. Pra fora. Pra dentro. Ele fica para dentro. O joelho dessa perna não pode ficar assim. Ele tem que ficar lá. Próximo. Próximo. Vai ser isso, ó. Você estica tudo. E faz. Um. Dois. E dá isso, ó. Aí você desce. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um minuto com essa perna. Um minuto. Parou. Sim, senhor. Sim, senhora. E vai dar pra você fazer com toda a certeza. Começou. Um. Estica essa perna. O joelho pra fora. Desce o que você puder. Estica bem o seu braço. Estica bem o tronco. Isso. E o bastão. Ó. Do lado. Dobra bem o tronco. E foi. Do lado. Voltou. Solta o ar. Respira. Vai. Respira. Vai. Respira. Você quer ficar com a cintura de pilão? Aquela cinturica fina? Pode fazendo. Joelho pra fora. Sabe aqueles gordinhos de lado, gente? Eles vão dar um tchau pra vocês. Certeza. Vambora. Foi? Voltou. Foi com o tempo. Vocês vão descer cada vez mais. E flexionar cada vez mais. Mas é com o treino. Não é de um dia pro outro. Deu. Respira. Mesma coisa do outro lado. Pega a palma. Prova o outro joelho. Pega. Pega lá pra fora. Pega lá dentro. Isso. Esse joelho não pode cair. Ele tem que ficar pra lá. Isso. E o tronco que tem que flexionar. Não o braço. Tá? Isso aqui, ó. Não leva nada. Tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Um. Dois. Três. E quatro. Tenta ficar, gente, com o bastão aqui. E não lá. Tá? Isso. Tenta ficar com o bastão aqui. Sustentar as costas. Vambora? Junto com a gente. Salta lá. Inspira. Começou. Tenta ficar com o bastão. E. E. Vambora. Muita força. Flexiona o tronco. Aê. Flexiona. Uh. Vai. Flexiona. Aê. Flexiona. Aê. Flexiona. Aê. Vai. Vai. Isso. Vai. Isso. Vamos, minha frente. Aê. 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 Deu. Respira. Gente do céu. Hã? O que que eu vou dar agora pra elas e pra você? Alongamento. Ó. Flexiona essa perna. E passe. Aqui. É muito importante, gente. O alongamento não vai deixar você moída. Moído. Amanhã. E puxa bem o joelho. Isso. Respira. Uh. Vai respirando. Uh. 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 Se não consegue cruzar aqui, cruza aqui, mas faça. Com o treino, com o tempo, você vai fazendo, vai fazendo, você vai melhorando. Mas é com o tempo. Ah, daqui quanto tempo? Não sei. Depende da fisiologia de cada um. Viu? Varia. De pessoa pra pessoa. Puxa o joelho. Depois desse, gente. Esse aqui. É pra essa parte aqui, ó. Depois desse, eu vou dar um. Que pra coluna é uma benção. Então, fica aí, gente. Fica aí. Não deixe, não para o treino na metade do alongamento ou antes do alongamento. Jamais. Jamais. Vem pra tatame, Mauro. Isso. Agora aqui, ó. Você vai fazer aqui, ó. Agora, se você tiver já uma certa flexibilidade, pode fazer aqui, ó. Tá? Ou aqui. Você vai puxar aqui, ó. Tá? Ou aqui. Pega um pouco mais. Isso. Você vai ficar aí. Vai puxar bem pra cima. O Mauro tá. Conseguiu? Ele conseguiu pôr no pé. Tá fazendo todas as caretas que ele conhece. Porque tá pegando. Isso. Melhora muito sua flexibilidade. Compensa sua coluna. Relaxa a cabeça. Ah, tá? Tá muito bom e assim. Faz aqui. Tá certo, gente? Vamos lá. Agora aqui, ó. Eu vou fazer no pé, porque eu vou pedir pro Mauro fazer aqui, ó. Tá? O mesmo exercício. Por quê? Porque eu tenho um monte de gente. Cada um num nível. Tem gente que vai conseguir pôr o pau de vassoura aqui, ó. E tem gente que não vai conseguir. Certo? É o mesmo exercício, ó. Estante. E volta. Esse alongamento pra parte de trás da sua perna. Isso. Você pode fazer quantas vezes você precisar. Atação, tico soltou. Isso. Depois você pega, estica e fica dez tempos. Tentando empurrar o joelho pra cima, ó. Você vai até onde der. Cada um tem uma medida, gente. Isso, Mauro. Ele vai parar com o bastão no meio da coxa. Quem tá aqui comigo, o pezinho, ó. Vai um pouco mais. Depende de cada um. Voltou o outro. Ele vai continuar fazendo aqui. Isso. E eu vou fazer aqui, ó. Aí. Cada um, gente, na sua medida. Respeitando o seu limite. Tá? Mas sem deixar de fazer. Esse exercício alivia a coluna. É bom pra quem tem dor no ciático. Na região lombada, a coluna. Um monte de coisa. Tá? Fez com uma perna, tem que fazer com a outra. Isso. Mais um pouco. E daí você vai esticar e vai ficar. Ficou. E vai empurrando o joelho pra cima. Isso. Não importa onde o bastão esteja. Joelho pra trás, ó. Tá? Pra trás. E cair mais um pouco. Olha só as costas como agradece. Sentiu? Maravilha. Voltou. Respira. Agora estica o bastão lá atrás e estica os pés. Bastante. Isso. Estica, estica, estica. Sem pôr a mão no chão, ó. Solta lá. Inspira. Estica, 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 estica. Solta lá. Mais uma vez. Estica, 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 estica. Estende a perna. Solta lá. Vira de lado. Estica, 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 estica. Para subir. Tá? Para não forçar a região não vada com a luta. Gostou? Gostaram, gente? Palmas para nós todos. Que conseguimos chegar até aqui, né, Mauro? Foi um super treino para a região da cintura. Mas esse aqui é um instrumento maravilhoso. Bastão. Ele acaba pegando o corpo inteiro. Certo? Então, beijo grande e olha o que você come, hein? E dá um joinhinho aqui para nós. Até o próximo.